E, tipo assim, a galera me perguntou assim, qual é a diferença do... Ó, cara, lá na Vivência Alfa, uma vez eu perguntei essa porra pro... Pelias, maluco? Ou foi pro Beira-Mar? Não sei. Isso que eu perguntei pra ele, eu falei, mano, vem cá, qual é a diferença de vocês do Rio... Não, foi pro Beira-Mar. Qual é a diferença de vocês do Rio pra PCC? Pra São Paulo? Que, na época, não trazia o PCC ainda, lembra? Porque na Penitenciária Federal é o seguinte, mano. Ó, os vagabundos do Rio... Era difícil você ver um atentado contra os agentes penitenciários federais aqui. Mas quando teve, mano, matou... Da minha turma, o Belarmino... Caralho, mataram, cara. Foi, pô, foi, tipo assim... Daram uma psicóloga aqui em Cascavel pro tiro de fuzil. Sabe, Lustosa? Ó, quando mataram ela, os vagabundos entraram na casa dela, deram um tiro na cabeça dela de 762, o marido dela tomou tiro de fuzil, que era policial civil, conseguiu reagir... E... Matou um vagabundo. Matou um vagabundo, os caras não morreram. Mano, foi um mata-mata aqui, o Lustosa, que você conheceu, eu tirei ele também. Eu falei, mano, pede exoneração e vai pra São Paulo. Ser direção de São Paulo. Porque a menina que morreu com tiro na cabeça, ou era Lustosa ou era ela. Eles trabalhavam no mesmo lugar, na área de saúde. Mano, foi tenso. Aí, na época, eu perguntei... Não foi por causa desse episódio, mas eu perguntei pro Beira Mar. Cara... É... Galera, pra quem não sabe, eu fui chefe da Vivência Alfa, dois anos encaralhado. Fiz escolta com os caras no início. Era uma bagunça, né, mano? A gente não era polícia, eu fui preso umas duas vezes. Eu fui preso no Espírito Santo. Depois eu conto essa história. Eu fui preso trabalhando, tá? Fardado de preto. A PM me prendeu porque a gente, com equipe de 12, a gente fazendo intervenção no Espírito Santo, eu de 40, de fuzil, embarcamos aquela merda no avião da TAM. Chegamos lá, agente penitenciário federal, com o ministro da Justiça, o secretário de Justiça tinha dado uma autorização pra gente ir pra lá. Os PM se esmaram que a gente não era polícia. Eu falei, mano, beleza, eu sou agente penitenciário federal, não tô no 144, a 10.826 estão na zona, a gente tá em transição, é ou não é. Mas eu tô com os fuzis, o secretário de Segurança mandou a gente tá aqui, o secretário do Ministro da Justiça mandou a gente tá aqui também. Eu sei que parece história, parece conversa. Tenente também, você tá preso, eu falei, então tá aqui meu fuzil, tá aqui minha pistola, vai me chamar? Tô fardado e tô nas viaturas do Estado. Não, não é sacanagem não, tá? Levar todo mundo pra delegacia. Aí eu liguei pro doutor Damasio, eu falei, Damasio, que era o secretário, ele era o Ministro de Justiça e abaixo ele, eu era chefe de missão. Eu falei, doutor, como é que o senhor tá? Não, eu tô bem, então. Ó, eu tô preso. O que que você fez? Eu falei, ó, não fiz nada. Ele, peraí, aí eu contei ele, peraí que eu vou ligar pro secretário de Segurança. Ligou pro secretário de Segurança do Espírito Santo. Mano do céu, foi pelo telefone, mas o tenente deve ter tomado nada. Que aí ele veio me pedir desculpa, eu falei, mano, parada seguinte, você apaga uma cerveja? Eu não bebo não, mas eu vou contigo. Mano, ficou o maior parceiro que a gente teve no Espírito Santo. Mas enfim, aí eu cheguei pro, a gente vai devagar, eu cheguei pro Beiraman e perguntei assim, cara, fala a diferença do PCC pro Comando Vermelho. Não só pro Comando Vermelho, porque o PCC é o único de São Paulo, né? Pra as facções do Rio. Ele falou, mano, em São Paulo, a polícia entra, o PCC sai, não quer confronto. Só que o PCC sai, a favela fica lá. O PCC fica lá, não tem confronto, é dele. Agora, se eles entram, o Comando Vermelho sai, o terceiro comando toma. Lá é o seguinte, o Rio é tão escroto que a PM... Não é uma andragem, né, mano? A PM entra, o Comando Vermelho sai, o amigo dos amigos é. O Comando Vermelho jovem entra. O Rio é uma zona estratosférica assim, que, mano, só pra entender o caos lá, é quem tá naquele caos, cara. Pô, do caralho, cara. É, meu irmão, vou te falar. E vocês falaram de ticket, né? O ticket pro show é errado. Cara, assim, tem que ter vocação, irmão. Tem que ter vocação, porque no meio disso tudo, se você for com a mente racional, tem muita coisa que você não vai fazer. Mente racional no sentido não do que você quer ser, do que você tem que fazer. É do que você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Mente racional vai te limitar. Agora, o que eu quero ser? Policial e cumprir essa missão. Deletamente racional e vai cumprir a missão. Agora, você quer ver... Olha que bacana. Você tá no BOPE. Aí, imagina que você vira instrutor, né? A galera acha que os cursos de formação são feitos pra sacanear. E não são. Você viu o episódio dos policiais rodoviários federais lá da... que jogaram a granada de gás de acrimogênio dentro da... Pô, tu viu? Aquilo ali foi loucura. Olha só, como é que foi seu curso de formação? Jogaram gás em você? Porra pra caralho. Mano, o seu não foi o Mauro. O meu instrutor foi o Mauro, que agora é secretário de Segurança do Ceará. O que o Mauro fazia? O Mauro deu aula pra mim. O Mauro botou 10 dentro da sala e jogou um monte de gás em acrimogênio. Aí, alguém gritou, a gente sai quando? Ele fala, quando o primeiro desmaiar, que a gente já faz o APH de combate emendado. Não é maluco de falar. Ele tacava... Lembra dos gás de pimenta na cara? Aí, ele tacava. Bala de borracha. Ele falou, a 7 metros, 12 de borracha entra. Então, aí ele media direitinho, a 15 metros, 20 metros. E pau na gente! Aí, ele falou... Mano, todo mundo sem andar no outro dia. Ele falou, olha, é esse efeito que você causa nas pessoas se você não tomar cuidado. É, isso é importante. E, por exemplo, quando você vai na instrução pro policial, você vê a sua memória emocional do que vocês passaram. Quando você olha o cara, você fala assim, mano, se eu não treinar o cara no curso de formação pro cara aguentar, o cara morre, né? Você tá preservando a vida do cara. E existe uma corrente que acha que não, né? Que, ah, o policial não deveria passar por isso. Você falou no começo, antes dele contar um pouco. Todo curso que a gente faz lá, a gente fundamenta com alguma pesquisa. Eu encontrei uma pesquisa feita em 1966, no Camboja, com as Forças Especiais Americanas. Tá? No livro Guerra. E eles queriam entender como é que o estresse funcionava no corpo dos homens das Forças Especiais. E 12 homens foram enviados pra interromper uma entrada de armamento. E durante o período que os pesquisadores iam ficar com eles, eles descobriram que eles sofreriam um ataque em determinado dia. E esses pesquisadores começaram a tirar mostra de sangue e de urina pra ver o nível de cortisol no sangue desses Forças Especiais. E foram colhendo, foram colhendo. No dia que o ataque ia acontecer, acabou não acontecendo. E aí eles continuaram colhendo a amostra de sangue e de urina. Depois quando esses caras foram avaliar, comparando com outros, né? Eles viram que durante todo o período que antecedia o ataque, o nível de cortisol nos homens das Forças Especiais Americanas era... quase não existia. Enquanto nos outros, os níveis eram altos. Quando o ataque não aconteceu, tipo assim, pô, não vai ter guerra, os caras não vão vir, o nível de cortisol nas Forças Especiais começou a subir. porque o não combate estressa mais do que o próprio combate. E eles perceberam que esses caras eram tão preparados pra ação que a não ação ela é capaz de estressar muito mais. Que foi da onde eu comecei a fundamentar o curso. Cara, como é que eu vou treinar o cara pra ele ter mais inteligência emocional? Levando ele pra uma prática onde ele vai precisar aplicar essa inteligência emocional. Liderança na prática. E aí foi quando eu comecei a fundamentar a partir dessas teorias. Eu estou lendo agora o livro do pai da Psicologia Positiva e ele fala exatamente isso. Como é que os sniper que ficam 36 horas sem dormir pra fazer um disparo de precisão, como é que eles são treinados? Eles são colocados 36 horas sem dormir e fazem o disparo de precisão. Eles não recebem nenhum paliativo pra ficar acordado. Eles precisam passar por aquilo ali. E quando as pessoas ficam falando que a gente não deveria passar pelo curso, que não deveria apanhar o tomar gás, tu tá tirando a experiência que vai dar pro cara a resposta quando ele precisar usar. Sim. Então se tu tira aquilo ali agora, não sei se alguma coisa pode ter excesso ou não, mas se tu não botar o cara pra experimentar, ele vai entrar em pânico na hora que acontecer. Pô. E principalmente o gás que, pô, tira, inibe pra caramba. Se tu não tiver um controle emocional pra lidar com ele, tu surta. É, e o treinamento faz tudo, né? Olha, a gente... Eu passei por muita negociação e eu lembro que tem um curso, né? Eu não cheguei a fazer, né? Eu aprendi na prática, eu tive muita sorte de conviver com o Manuel Morim, que foi CEO da... Deixa eu lembrar de onde ele foi. Ponto Frio, da Oi, da Tim, da Procter & Gumb, daquele Rider Show, né? Mano, o cara foi o oitavo CEO do mundo. Então, ele é um cara que quando eu entrei na bibliotecação, ele gostou muito de mim e me ajudou muito. Convivi com o Flávio Augusto, da WiseUp, que tá no Orlando City agora, com uma galera, o Melvo, que era diretor do PH, dos colégios PH. Nós éramos em 13 lá os presidentes da bibliotecação. Quando abriu o IPO, a gente era uma das menores empresas, mas tinha empresas grandes, então a gente aprendeu muito. E tinha uma galera que vinha como trainee, uma galera boa, sabe? Formava na FGV do Rio, ganhava o direito de fazer MBA, fazer MBA lá, e tinha uma galera que ia pro High School Boston Business. Os caras faziam técnica de negociação, tipo, eu vou te comprar uma empresa. Então, sabia a hora de recuar, sabia a hora de ler o contrato, sabia a hora de bater. Você sabe com quem os caras faziam um módulo lá no High School Boston Business? Coisa privada. Era com o negociador da polícia de Boston, pô. Gerenciamento de crise. Mano, em fusões e aquisições de empresa, quem acompanha mais o mercado e sabe como essas coisas funcionam, mano, é resiliência. Porque senta com um monte de advogado na reta final pra discutir dois contratos, né? Que é contato pra cu mesmo. Os caras sentam com o pau, sentam com o cu. O restante. Cláusula de tag along, drag along. As cláusulas pesadas que te tomam a empresa, mano. Essa é a verdade. Entra os advogados que são advogados de fusões e aquisições e os caras já entram com a... Geralmente é feito no hotel. Você fica no hotel ou fica dentro da sede. Ele já entra pra 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40 horas e não deixa você ir dormir e comer, né? Porra nenhuma, não. Tipo, vamos sair daqui com essa porra pronta porque nós gastamos... A Price Young tá aqui e a gente gastou 150 mil dólares pra fazer a... Toda a parte de auditoria da companhia. A gente tá nos finalmente, o contrato tá aqui, é tanto aqui... Mano, é no cansaço. Hora de recuar, hora de voltar, hora de ficar. Aí quando você aprende a mecânica que você entende depois de um tempo, você fala... Pô, mano, o cara tá usando uma cartilha. Né, cara? Na hora de fechar, o cara vai embora e fala que não tem mais negócio? Então foda-se. Como é que foda-se, mano? O cara acabou de falar que gastou 150 mil dólares pra fazer o negócio? Vai se foder, pô. Vai tomar no seu cu. Então tem umas horas que você vê mesmo que o gerenciamento de crise tá na polícia, tá na iniciativa privada e tá no que vocês fazem, que vocês falaram que é o curso de vocês. Gerenciamento de crise, mano, tá na vida. Galera, ó, pra você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então toda facilidade pra você oferecer não funciona. E eu sou o cara porque eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Eu vou deixar pra você na descrição um curso gratuito pra que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô, você! Que abraço! Obrigado.